Chefs e subchefes da saga, Mortal Kombat O primeiro jogo apresentou vários personagens incríveis que conhecemos e amamos até hoje, e como subchefe temos o Goro. Ele é um guerreiro da raça Shokan que possui quatro braços e é do tipo dragão. Ele se tornou o príncipe da raça do Shokan após eliminar seu próprio irmão. Ele foi o grande campeão do torneio Mortal Kombat por nove gerações, tendo vencido o grande Kung Lao e permanecendo invicto por 500 anos, até encontrar Liu Kang que o derrotou. O chefe do jogo é o feiticeiro Shenzung, um poderoso guerreiro que tem a habilidade de absorver as almas de outros guerreiros. Como efeito colateral de consumir as almas dos outros, Shenzung consegue acessar suas memórias e conhecimentos, o que o beneficiaria muitos anos depois. Por muito tempo, ele foi o campeão do torneio até perder seu título para o lendário monge Shaolin, o grande Kung Lao. Como chefe, ele tem a habilidade de lançar caveiras de fogo pelas mãos e de se transformar em todos os personagens disponíveis do jogo. Chefs e subchefes da saga, Mortal Kombat 2 O segundo jogo da saga trouxe novos personagens e com isso novos chefes. Shenzung, o chefão do primeiro jogo, está de volta. Além de ser um personagem jogável, ele é o primeiro subchefe do jogo. Ele manteve seus golpes como as caveiras de fogo e a habilidade de se transformar nos guerreiros disponíveis no jogo. E a sua mudança aqui é que após o seu fracasso, ele recebeu uma segunda chance e teve a sua juventude renovada. O segundo subchefe é outro Shokan, porém da espécie tigre, o Kintaro, outro monstro de quatro braços que possui a habilidade de cuspir bolas de fogo. E o novo chefão do jogo é o grande imperador Shao Kahn. Após se tornar o imperador da exoterra e buscar invadir e conquistar novos reinos, sendo um deles o plano terreno, ele foi apresentado sendo um homem muito forte e muito grande que veste uma armadura de samurai, sendo também o narrador do jogo. Shao Kahn é considerado até hoje o maior boss da saga. Chefs e subchefes da saga, Mortal Kombat 3 Round 1 Assim como os jogos anteriores da série, esse trouxe muitas novidades, porém não tanto relacionado ao chefão do jogo. Primeiro vamos falar sobre o subchefe, que é o Motaru. Ele é da raça de centauros que é a inimiga dos Shokans, metade homem e metade cavalo com a cauda de ferro, que tem a habilidade de se teleportar, lançar bolas de magia pela cauda, além de ser imune à magia, o que pra mim faz dele o subchefe mais difícil da saga. O Motaru é muito apelão e um dos chefes mais marcantes dos jogos de luta. Shao Kahn marcou tanto como chefe no segundo jogo que ele voltou como chefão do terceiro jogo também. Ganhou sua famosa marreta e segue mais apelão do que nunca. De aparência ele não mudou praticamente nada, apenas ganhou alguns golpes diferentes. Se não bastasse apanhar para o Motaru, após vencer esse desafio, você enfrenta seu velho pesadelo, mais difícil ainda. Apesar do Motaru também ser difícil, eu acho que o Shao Kahn segue sendo mais complicado. E você, o que acha? Chefes e subchefes da saga, Mortal Kombat 4. Round 1. E nele temos de volta como subchefe o príncipe do Shokan, Goro. Após a derrota de Shao Kahn, Goro reapareceu buscando vingança contra Liu Kang. É possível jogar com ele por meio de código, e ele manteve seus golpes e sua aparência. A maior mudança mesmo é no modelo 3D do personagem, que convenhamos, é bem ruim. Ele era muito mais legal quando era apenas em 2D, né? O chefe é um personagem inédito até então, Shinnok. Um deus ancião caído que foi derrotado por Raiden após tentar tomar o controle do plano terreno através do seu amuleto criado para enfraquecer as barreiras dimensionais. Após sua derrota, foi banido para o submundo e obteve o domínio desse lugar. Apesar de ser o boss do jogo, ele também está disponível como personagem jogável. E ele não tem praticamente nenhum golpe exclusivo. Seu poder é a personificação. Ele personifica as habilidades dos demais personagens do jogo. Tipo Shenzung, mas sem alterar a sua aparência. Shinnok não é um personagem ruim, porém ele foi pouco marcante para os fãs da saga. Chefes e sub-chefes da saga. Mortal Kombat Deadly Alliance Conhecido também como Mortal Kombat 5, em Deadly Alliance temos um sub-chefe e dois chefes, fazendo jus ao nome do jogo Aliança Mortal. O sub-chefe é um grande demônio azul chamado Moloque, que possui 3 olhos e luta com uma bola de ferro acorrentada em sua mão. E como chefes, temos Quan Chi e Shenzung. Esses dois se uniram para dar cabo a seus inimigos. No jogo enfrentamos ambos como chefes, porém não ao mesmo tempo, e a ordem é variada. Às vezes o primeiro é Shenzung e às vezes o Quan Chi. Shenzung aqui, infelizmente, não tem seu poder de se transformar nos demais personagens. Tirando muito da característica dele, principalmente sendo um chefe. Ele também ganhou uma nova aparência, ele não é tão velho como em Mortal Kombat 1 e nem tão jovem como no 2. Quan Chi também não tem nada de especial como chefe, o que torna o chefe final desse jogo bastante decepcionante. E você, curte esses dois personagens como chefe? Comenta aí. CHEFES DA SAGA MORTAL COMBAT MITOLOGY SUB-ZERO Round 1 Esse jogo é um spin-off de ação e aventura não fazendo parte da série principal de jogos de luta. Sendo assim, temos vários chefes nele, e vamos citá-los aqui. Muitos são genéricos, mas alguns são personagens da saga que tem algum destaque. Primeiro o Scorpion humano, o Fujin, deus do vento, o deus elemental da terra, o deus elemental da água, o deus elemental do fogo, o Scorpion agora na sua versão espectro, o guardião da prisão de almas, o domador de dinossauro, o robô gigante, as três irmãs da Irmandade das Sombras, a Jataka, a Kia e a Sarina, o Quan Chi e o chefe final, Shinnok. Em sua versão normal, e na sua versão transformada em monstro gigante. Esses são os chefes desse jogo de aventura. Chefes e sub-chefes da saga Mortal Kombat. Mortal Kombat Special Forces. Round 1 Um spin-off da saga sendo o jogo de ação e aventura onde o protagonista é o Jax, e ele está em busca de prender o Kano, e para isso ele vai ter que enfrentar toda a gangue do dragão negro. Esse jogo é considerado o pior jogo da franquia, sendo bastante obscuro. E nele os chefes são o No Face, que é um cara que ataca usando lança-chamas, a Tazia, ela usa duas longas katanas como arma de batalha, o Jarek, que é o braço direito de Kano, que ataca usando a sua triblade, o Tremor, que é um ninja que tem um controle do elemento terra, e o chefe final do jogo, o Kano, que dispensa comentários. É o careca do olho laser, e um dos personagens mais conhecidos da saga. E esses são os chefões do Mortal Kombat Special Forces. Me diz aí se você jogou esse jogo na época do PS1. Chefes e sub-chefes da saga Mortal Kombat. Mortal Kombat Deception. Round 1 Nesse jogo tivemos um novo chefão para a saga, e ele é o grande rei dragão Onaga. Sim, ele é literalmente grande. Ele é o imperador original da Exoterra, que foi destronado pelo Shao Kahn. Muito tempo antes de Liu Kang vencer Goro, o Onaga se comunicou com o guerreiro Sudinko, através de sua materialização em um ser de luz conhecido como Damash. Ele persuadiu o guerreiro para procurar as Kamidogus, que seriam a chave para sua libertação. Ele é um chefe bem difícil, pois ele recebe menos dano do que o normal. O sub-chefe desse jogo são dois personagens, porém juntos. É o Noob Smoke. Smoke foi reprogramado por Noob, que se aproveita disso para formar uma aliança com ele. Eles funcionam como uma espécie de tag team, trocando de lugar durante a luta, mas compartilham a mesma barra de vida. E esses são os chefes do Mortal Kombat Deception. Chefes da saga Mortal Kombat, Shaolin Monks. Outro spin-off de ação e aventura, porém esse jogo é muito bom e muito querido pelos fãs da saga. Ele reconta os acontecimentos de Mortal Kombat 2, então vários personagens do jogo aqui são chefões. E os chefões são o Oni Lorde da Guerra, a Kitana Jade Milena, o Reptile, o Demônio Infernal Orochi, o Baraka, o Sub-Zero, Goro, Hermak, Scorpion, Kano. E como chefões finais, temos referência à torre de Mortal Kombat 2 com o Shenzung, com seus poderes de se transformar. Kintaro. E por último, o grande Shao Kahn. E esses foram os chefes de Mortal Kombat Shaolin Monks. Chefes e sub-chefes da saga Mortal Kombat, Mortal Kombat Armageddon. Round 1. O chefão desse jogo é o Blaze, um ser de fogo criado por uma deusa anciana tentativa de amenizar as consequências do Armageddon. Ele apareceu primeiramente como um personagem secreto no Mortal Kombat Deadly Alliance, porém a sua versão como chefe é bastante diferente, sendo um monstro gigante. E os sub-chefes desse jogo são chefes variados, sendo um dos chefes que já apareceu anteriormente na franquia, podendo ser o Goro, o Kintaro, a Shiva, o Molochi, o Motaro, o Onaga e o Shao Kahn. E esses são os chefes e sub-chefes do Mortal Kombat Armageddon. Não, chefes e sub-chefes da saga Mortal Kombat, Mortal Kombat vs DC Universe. Round 1. Apesar de contar uma história paralela, esse jogo é o oitavo jogo da franquia de jogos de luta. E nele temos um chefe que está relacionado diretamente com a história principal do jogo, que é o Dark Kahn, a fusão do Shao Kahn com o Dark Side, que aconteceu durante a colisão dos dois universos. Sendo um ser monstruoso de pura ira, ele se esconde numa fenda entre Apokolips e a Exoterra, influenciando os super-heróis do lado da DC, vilões e combatentes a lutar entre si para o caos. Sendo uma fusão de dois seres poderosos de dois universos separados, Dark Kahn já é extremamente poderoso, o suficiente para que sua própria existência ameace a galáxia. É o principal responsável pela raiva presente nos personagens do jogo, sendo capaz de infectar alguém com essa influência espiritual, que faz com que os personagens lutem com uma insaciável sede de sangue contra o amigo e inimigo. E o sub-chefe desse jogo pode ser o Shao Kahn ou o Dark Side. Chefes da saga Mortal Kombat, Mortal Kombat 2011. Round 1. Também conhecido como Mortal Kombat 9 ou apenas Mortal Kombat, esse jogo é um reinício da franquia, que se passa durante os eventos dos três primeiros jogos. Sendo assim, no modo arcade tivemos uma linda homenagem à torre do Mortal Kombat 2. Aqui temos de volta um chefão e dois sub-chefes, sendo o primeiro deles Shen Tsung. Como o personagem jogava, ele não possui sua habilidade de se transformar em qualquer personagem, tendo uma característica exclusiva da sua versão chefe no jogo. E aqui, além de ter a mesma habilidade que ele tem em Mortal Kombat 1, ele também está com a aparência de velho. O segundo chefe pode ser o Goro ou o Kintaro, e você enfrenta um ou outro, no clássico estágio Lar do Goro. E por último temos como chefão final, o grande e temido Shao Kahn, com sua aparência e golpes baseados na sua versão de Mortal Kombat 2 e 3. Esse jogo é um presente incrível para todos os fãs da saga, trazendo os chefes clássicos de uma forma renovada, porém fiel. Chefes e sub-chefes da saga Mortal Kombat, Mortal Kombat X. Round 1. Neste jogo tivemos um breve retorno aos eventos de Mortal Kombat 4, e assim como em Mortal Kombat 4, o sub-chefe do jogo voltou a ser o Goro. Apesar dele não fazer parte do modo história, ele é o chefe do modo arcade. Ele inicialmente era um personagem bônus para quem fez a pré-venda do jogo, então ele também é um personagem jogável. Assim como o chefe do jogo, Shinnok, que é um dos personagens jogáveis também. Com a diferença que ele como chefe, no segundo round, absorve o poder do Jinsei e se torna o Corrupted Shinnok. E pensa num chefe apelão, e tem a clássica característica que todo chefe deveria ter. Que é ser muito difícil no segundo round. Ou pelo menos ter uma versão exclusiva como chefe. Coisa que vem acontecendo cada vez menos nos jogos de luta, infelizmente. Mas aqui temos o Corrupted Shinnok, que é um boss exclusivo, e ele é muito épico. Chefes e sub-chefes da saga Mortal Kombat, Mortal Kombat 11. Round 1. Esse jogo introduziu uma vilã totalmente inédita até então na franquia, sendo uma titã. Um ser ainda mais forte que os deuses anciões. Kronik é a titã do tempo que controla todos os eventos que acontecem no universo de Mortal Kombat. Até que Raiden interferiu na linha do tempo, e matou o seu filho Shinnok. Sim, Kronik é a mãe do Shinnok. Ela é um chefe bastante difícil. É uma personagem alta e flutua. E o fato de flutuar impede ela de cair, ou de ser arremessada para o alto. Assim evitando que você consiga aplicar certos combos. Ela tem golpes que envolvem o controle do tempo, e além disso ela tem a habilidade de invocar personagens para que lutem por ela. Vale lembrar que a Kronika não é um personagem jogável, assim como a maioria dos chefes de MK. Infelizmente esse jogo não tem um sub-chefe, pelo menos não no modo arcade. Mas no modo história, antes de enfrentar a Kronika, enfrentamos sua filha, Cetrion. Uma das personagens disponíveis no jogo, que também é uma deusa, e se sacrifica para dar poder a sua mãe. Chefes e sub-chefes da saga Mortal Kombat, Mortal Kombat 1. Round 1. Esse jogo chegou com a proposta de ter uma nova história se passando em uma nova realidade recriada pelo deus do fogo, Liu Kang. E aqui, assim como no jogo anterior, infelizmente não temos um sub-chefe. Aqui a batalha antes do boss final é uma luta espelho. Enfrentamos o mesmo personagem que estamos jogando junto do parceiro que escolhemos. E como chefe final, temos de volta Shenzung e seu parceiro Quan Chi. Fazendo uma referência ao Mortal Kombat Deadly Alliance. Na teoria, tanto esse Shenzung quanto esse Quan Chi são titãs. Porém, esse Shenzung não tem nada de diferente como chefe, se comparado ao personagem jogado. O que pra mim é uma grande decepção, já que Mortal Kombat em muitos jogos de luta se diferenciam por ter um chefe exclusivo, não jogável, ou pelo menos uma versão mais poderosa do personagem quando ele é chefe. A única exclusividade aqui é o Quan Chi como parceiro, coisa que não está disponível no jogo, pelo menos não até o momento. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre Mortal Kombat.